E agora eu vivo pra você E que se dane a ilusão E joga a mão pra cima eu quero ver Louca, que chego bagunçando os meus sentidos Parece até maldade é meu castigo Viver como um feitiço que esconde o seu olhar Fera, que faz tudo o que quer dos sentimentos Brinca com minha alma, é meu tormento Me faz parar no tempo sem ter peça de voltar É chuva de magia e um tempo forte um furacão Se é verdade um ideal já me entreguei E que se exploda o coração E agora eu vivo pra você Sem medo de amar, nem medo de sofrer E que se dane a ilusão Só quero viajar nessa louca paixão E agora eu vivo pra você Sem medo de amar, nem medo de sofrer E que se dane a ilusão Só quero viajar nessa louca paixão É chuva de magia, um vento forte um furacão Se é verdade um ideal já me entreguei E que se exploda o coração E agora eu vivo pra você Sem medo de amar, nem medo de sofrer E que se dane a ilusão Só quero viajar nessa louca paixão E agora eu vivo pra você Sem medo de amar, nem medo de sofrer E que se dane a ilusão Só quero viajar nessa louca paixão E que se dane a ilusão 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 E que se dane a ilusão